O décimo portal das profissões da UCCS recebeu mais de 700 pessoas no Centro de Ciências da Comunicação. Os estudantes do Ensino Médio buscaram informações sobre os cursos de fotografia, publicidade e propaganda, relações públicas e jornalismo. Professores e alunos da UCCS apresentaram os laboratórios e as salas de aula do Bloco T. Os participantes conheceram a Agência Experimental de Comunicação, a Frispeet Rádio e o Laboratório de Revelação Fotográfica. No estúdio de TV, tiveram a oportunidade de ser um apresentador de telejornal. Na bancada, de frente para as câmeras, eles conheceram um pouco da rotina de um jornalista. Estou emocionando sentar mesmo na bancada do jornalista e o contato com o TP. É uma experiência única porque a gente consegue fazer o que a gente tanto sonha no caso. Quem não participou do Portal das Profissões, ainda pode visitar a Universidade e tirar dúvidas sobre os cursos de comunicação. Eu convido todos vocês que ainda têm dúvidas sobre a escolha da profissão em comunicação, que venham até a UCCS, venham conhecer os nossos cursos e fiquem à vontade para entender bem o que é fazer comunicação. Porque aqui a gente respira comunicação 24 horas por dia. O pessoal que tem vindo nos procurar, muito interessados, olhinhos brilhando. E acho que a gente tem passado bem a nossa mensagem, informando a respeito da paixão em relação à comunicação, informando a respeito do mercado que está cada vez mais aberto e abrangente, e informando também sobre as condições de infraestrutura e qualidade dos professores que a Universidade de Caxias do Sul, na área de comunicação, dispõe. As inscrições para o vestibular já estão abertas. Para mais informações, acesse o site ucs.br.